É o namorado da guria, é ele, JB no outro lado, vai chegando, qual era o nome da guria que eu já esqueci, ah é a Rebeca Ó o diabinho namorado da Rebeca então, vai lá o diabinho, capricha Vai escumar pelo outro lado avistando seu adversário, tenta dar aquela rajadinha, olha a cabeça moço, mais uma bala tinha chance Eles vão ter que descer dali hein tropa, eles vão ter que descer dali família Vai vindo a galerinha pelo outro lado, o giro vai sendo plantado, tenta dar aquela rajada, olha a moça, a cabecinha O JB pelo outro lado avistando seu adversário, em campo aberto vai permanecendo, o giro vai sendo arrebentado Tem a chance de finalizar hein Dois kills tem o diabinho, dois kills, ele tá em safe tropa Eles estão em safe tropinha A tropa da GTS do diabinho tá na safe, agora que eu vi galera, que olha que chance tiver agora hein Não pode desperdiçar essa chance galera